Jovem Pan News Florianópolis e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. A partir de agora então começaremos mais uma discussão das principais pautas do Parlamento os principais assuntos que com certeza fazem diferença na sua vida. Bom, primeiramente quero cumprimentar os participantes. Fabrício Correia, prazer ter mais uma vez compartilhado esse espaço com você. Seja bem-vindo. Obrigado Marcelo, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade em nome da produção da TV Real, poder participar de mais uma edição extra e trazermos aqui repercutir nos assuntos de extrema relevância pra população do Estado de Santa Catarina. Fabiano Lazzarotto Rambo satisfação também compartilhar desse espaço com você. Mas o prazer é todo meu, Marcelo Fabrício é a nossa ponte, né? Oeste litoral, é muito bom estar aqui na Assembleia Legislativa, na TV dos catarinenses, pra debater os assuntos que a Assembleia produz e que contribui e influencia de alguma forma, alguma maneira, a vida de todos nós, o Marcelo e Fabrício. Prazer enorme. E com o mediador, né Fabiano? Que está sempre nas regiões, né? Ah, o Marcelo é ímpar, viu Fabrício? Isso aí. Bondade de vocês. Vamos lá então, depois dessa bondade deles comigo, olha só, o secretário do Estado da Saúde, ele esteve na Assembleia Legislativa, ele foi convocado pelos parlamentares para prestar alguns esclarecimentos relacionados à questão do setor da saúde do Estado de Santa Catarina. Pois bem, falou principalmente também sobre a questão das UTIs pediátricas, né? Assunto muito sensível, inclusive porque houve mortes de criança no Estado e que, ou seja, era necessário realmente trazer para a população levar para a população ou para o Estado os questionamentos e trazer para a população as respostas do governo sobre o que está sendo feito para tentar resolver toda essa situação que envolve a saúde, principalmente a saúde pediátrica do Estado de Santa Catarina. Sempre importante dizer, o governo tem dinheiro em caixa, né? Por que que as questões não estão acontecendo? Fabiano, eu começo contigo. Na sua opinião, o secretário conseguiu responder adequadamente aos questionamentos feitos pelos parlamentares? Bom, Marcelo, minha opinião sincera e objetiva. O estado de Santa Catarina vive um momento muito difícil com relação ao número de leitos de UTIs pediátricas. Estamos acima de 90% de ocupação todos os dias e foram anunciados pelo governo a criação imediata até logo nos primeiros dias de agosto quarenta e oito leitos e aqui em nome do oeste eu venho manifestar de novo a minha insatisfação que nenhum leito veio aqui para o hospital regional, seja de Chapecó, seja de São Miguel do Oeste. Eu creio que nós estamos novamente desassistidos por esse momento. A questão da ocupação dos leitos é grave. Nós conseguimos produzir mil e 600 leitos de UTI durante a pandemia e agora, mesmo com dinheiro em caixa, como tu bem frisaste, Marcelo, estamos a conta gotas lidando com a criação de novos leitos de UTI pediátricas, que é uma necessidade, e nós estamos falando de crianças e adolescentes e com uma cobertura vacinal muito baixa também, que foi um outro tema que foi debatido. Tudo isso vem agravar o cenário. E o secretário, ele deu as informações que ele tinha para dar, obviamente. Ele falou aquilo que estava autorizado pelo governo a falar, mas a maioria dos deputados não voltou muito contente, não, com o que ouviu do secretário. Essa é a verdade e é isso que a gente ouviu dos parlamentares em especial. A promessa de criação de novos leitos, a explicação de por que tinha leite, por que não tem mais, enfim, o que o governo fez ou deixou de fazer, foram as explicações dadas. Mas eu acho que ainda está quem? E aqui no Oeste, eu volto a frisar, Marcelo, nenhum leito. E já é o segundo anúncio de leitos que foram anunciados para abertura e o Oeste, de novo, não foi nenhuma vez atendido. Bom, vale lembrar que essa convocação do secretário de saúde, ela foi motivada também por uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa em junho. Fabrício, o Fabiano lembrou bem a questão do Hospital Regional do Oeste e tem a questão do Hospital Regional também de São José, inclusive com troca de servidores, ou seja, é uma situação estadualizada, na verdade, né, e que mostra aí um maior planejamento em relação à saúde do Estado, sobretudo essa questão das UTIs neonatal e também, enfim, para o atendimento de crianças de mais idade também, podemos dizer assim. Principalmente, Marcelo, e amigos que nos acompanham, num período do ano muito crítico, né, em virtude da estação mais fria, que é o inverno, sem dizer ainda que esse não está sendo um inverno tão rigoroso, no qual ele tem provocado aí muitas vezes, né, doenças respiratórias, síndrome respiratória e guda grave na criançada, nos bebês, enfim, e o sistema público de saúde, lamentavelmente, enfrenta toda essa situação, essa situação de causa, eu costumo dizer, Marcelo, inclusive, para quem me acompanha aqui na região da capital e outras cidades do Estado também, na programação da Jovem Pan News, que a saúde, ela tem estado doente, já não é de hoje, a gente sabe, né, é reflexo de muito tempo, entra gestão, troca gestão, outras áreas são priorizadas, a gente sabe que áreas, até não menos importante, mas a saúde, ela precisa estar sempre em primeiro lugar, ela não pode ocupar um lugar mediano, o último lugar da fila, das prioridades em qualquer governo, né, então, realmente, o que a gente vê aí é um caos na saúde, o Hospital Infantil, por exemplo, Rando de Gusmão e Florianópolis, que é uma referência para queimados em Santa Catarina, né, para crianças vítimas aí de queimaduras de, né, de qualquer natureza, eu tenho um carinho particularmente muito especial pelo Hospital Infantil, primeiro porque ele está situado no bairro da Agronômica, eu tenho minhas raízes nesse bairro, Marcelo, você conhece bem aqui, a região fica não muito distante até do Palácio do Governo catarinense, é um hospital muito bem situado, muito frequentado, né, e a gente vê nesse ano um verdadeiro caos, lamentavelmente, quando tem esse falado do Hospital Infantil, as notícias não são boas, a gente só fala de destaque ruim, não porque a gente quer, parece assim que as notícias perseguem, né, as notícias ruins, é bom que se diga ainda que muitos pais chegam lá para ser atendidos de manhã, vão receber esse atendimento só à noite, às vezes no dia seguinte, os pais ficam enlouquecidos, ficam indignados, né, querem, muitas vezes, é, partir para agressão, nada disso resolve, né, a situação que já é muito difícil, nada disso vai se resolver com violência, com agressão, com bate-boca, discussão e por aí vai, até porque quem está na unidade de saúde, na linha, na linha de frente, é, é, lida com toda essa dificuldade também, eles também são vítimas do processo, não é só o pai, não é só a pessoa na ponta da linha, não é só o paciente, é a criança que espera para o devido atendimento, mas sim essas pessoas que, inclusive, estão sobrecarregadas para prestar o atendimento para a população, quer dizer, vem do alto escalão, vem do, são pilares, né, o governo catarinense aí que a gente observa, e não se não, você não der suporte para o paciente, consequentemente, né, o pessoal da linha de frente também não vai ter a capacidade de prestar um bom atendimento, um bom suporte para, para aqueles que mais necessitam, então é lamentável, a gente vê aí o Fabiano destacar o Hospital Regional do Oeste, na maior cidade do Oeste catarinense, que é Chapecó, outras unidades de saúde também da região aí do Oeste, Extremo Oeste, Santa Catarina, aqui no litoral, o Hospital Regional de São José com dificuldades, com troca de efetivo, enfim, né, nós temos o Hospital Infantil Joana de Gusmão, como eu mencionei, aí o governo dia desse informou, né, ah, mas os municípios também têm que se engajar para a gente poder diminuir o caos, nada disso justifica, claro que a força conjunta ajuda muito, a gente sabe também, Marcelo, e telespectadores aí da TVA, que muitas vezes casos aí clínicos poderiam ser resolvidos até em farmácia, a gente sabe muito bem, que às vezes até um comprimido alivia a dor de qualquer pessoa, não só de uma criança, mas pessoas de outras faixas etárias também, mas nada disso justifica o caos instalado na saúde em Santa Catarina, e ainda sobre o Hospital Infantil Joana de Gusmão na capital, viu, Marcelo? Nós temos aí observado que contêineres têm sido montados na frente da Unidade de Saúde Pública para atender, né, os pacientes. Eles vão receber vídeos aí de pessoas que frequentaram o Hospital Infantil Joana de Gusmão, e o que se viu nos vídeos, olha, foi algo nada, nada agradável, né, saúde, ela precisa ser priorizada, precisa estar em primeiro lugar. É, e tem uma questão levantada pelos parlamentares de que, inclusive, o governo do Estado foi alertado no final do ano passado sobre essa questão de dificuldade em relação à UTI neonatal, né, e UTI infantil também. É, ou seja, é, que mostra que o planejamento é extremamente importante, né, você tem, você tem, você ainda mais quando você recebe um alerta como esse, né, olha que grave isso, né, olha que, que, que importante destacar isso. O governo sabia que poderia acontecer isso, foi alertado, mas a questão não aconteceu. Marcelo, e a gente sabe que esse ano é um ano de eleição, mais um pleito eleitoral se aproxima, é, a cada pleito, a cada dois, três, quatro anos, seja nas eleições municipais ou na eleição em âmbito estadual e federal, a gente observa que os candidatos muitas vezes priorizam a saúde pelo menos em seus discursos, né, tá mais do que na hora desse discurso ser colocado em prática, depois que a eleição passa, a gente vê que muitas vezes o negócio fica lá, né, fica, fica Deus dará, como agora, por exemplo, que a gente tem essa situação toda aí, tem muita gente que tem dito assim, ah, não vejo a hora desse inverno passar, chega logo, né, a primavera, depois a gente ter o verão e essa situação amenizar, é como eu disse anteriormente, isso que a tá tendo nem um inverno rigoroso, imagina se tivesse, hein, Fabiano mencionou aí, mais de 90%, né, todos os dias aí, a capacidade das UTIs no estado de Santo Catrino, praticamente ocupadas, né, em todas as regiões do estado, não quer dizer, tá mais do que na hora de darmos um soco na mesa, mas aquele soco assim pra realmente resolver, né, a população por si só não vai fazer a sua parte, né, é importante que os governantes, as autoridades, os diretores de unidades de saúde possam se engajar, e digo mais, hein, muito importante também, Marcelo, o papel aí da Assembleia Legislativa, no que tange aí as discussões, as reuniões ampliadas, as audiências públicas, as comissões de mérito, né, comissão de saúde, por exemplo, o envolvimento não só de deputados aí da oposição, mas também os deputados à base, né, no âmbito, no intuito de poder ajudar também o governo com ideias, com proposições, com alternativas, de modo a, né, a amenizar toda essa situação enfrentada nesse momento por Santa Catarina, que é uma situação nada fácil realmente na área da saúde. Bom, saúde é gestão, Marcelo e Fabrício. Quando nós falamos em gestão, é planejamento, é organização, é execução e controle, tá? Isso é gestão, é dar continuidade às políticas públicas que ali acontecem. E quando um desses elos falha, obviamente alguma coisa não vai dar certo. E o que a gente percebeu em vários aspectos foi justamente a questão da falta de planejamento que acabou gerando problemas muito sérios para o governo do Estado. Vejamos a crise dos respiradores durante a pandemia, ou alto da pandemia do Covid. É um sinal muito claro que faltou o planejamento, que faltou a organização. E agora, como tu bem lembraste, viu, Marcelo, quando se tem um diagnóstico, né, uma recomendação de instalar ou de cuidado, você tem que dar atenção para isso, tem que estar no teu radar de atenção a esta área. A FASISC apresentou um diagnóstico, vou chamar dessa forma, apontando as necessidades catarinenses. A primeira foi infraestrutura e a segunda, qual foi? Foi saúde. Então, a saúde é um pilar importante, como bem lembrou o Fabrício, para todos os catarinenses. Nós temos hoje a situação de falta de TIs, cirurgias eletivas represadas aos montes. Aqui no Oeste, o Marcelo tem acompanhado muito bem a questão do Hospital Regional do Oeste, que está numa gravíssima crise financeira, entendem? Nós temos uma situação que está precisando de uma atenção diferenciada e, obviamente, o parlamento tem a função de apontar o problema, mas também tentar encontrar uma solução. Por isso que eu achei, considero importante e louvável a atitude do secretário vir até a Assembleia e a Assembleia também abrir esse espaço de debate e discussão com o governo do Estado, justamente para encontrar alguma solução, não somente para jogar, jogar poeira no ventilador e espalhar para todo lado. Então, precisa ter isso. Agora, Fabiano, como também ter planejamento se nós temos quase que uma média de um secretário por ano? Então, ou seja, como você tem um planejamento na saúde se você tem ali quase que uma média de um ano, um ano e pouco para cada secretário? É muito pouco. Se para o município, ainda mais município pequeno, já é pouco você ter uma troca de secretário constante, imagina para o Estado. Pois é, Marcelo, é isso que eu te falo, que nas políticas públicas precisam ser permanentes, elas precisam ser perenes, para sempre. E nós temos que ter clara uma política e uma estratégia de saúde para Santa Catarina. Claro que a troca de comando significa que é uma troca da forma de liderança. É a forma de quem lidera, de como lidera e de qual a prioridade que cada líder dá para os problemas. Mas o que eu falo é que Santa Catarina precisa ter uma estratégia clara de expansão nas áreas mais sensíveis. Já mostrou que a oferta de UTI pediátrica e neonatal é uma prioridade para Santa Catarina. Então, nós temos que ter uma estratégia clara e perene para ter essa oferta crescente do leito de UTI, de acordo com, por exemplo, o crescimento demográfico. Estou citando um indicador que poderia ser utilizado. Nós poderíamos ter toda essa situação, porque nós temos histórico de casos de síndrome respiratória aguda em Santa Catarina. Então, nós já podemos planejar, nós temos dados para mostrar isso. Eu não tenho dúvida que, quando sai aquele alerta que foi dado, que o colega mesmo mencionou, ele veio de um dado, ele veio de algum lugar. Então, ele não foi do achismo de alguém. Ah, eu acho que vai precisar. Não, tem algum indicador que gerou esse número ou essa necessidade. E faltou, faltou planejamento. E nós já temos várias situações e, claro, essa troca de liderança é muito grave, no meu modesto entender. É muito sério, porque como é que o servidor também se posiciona diante disso? Ele tem cada de um chefe diferente. Então, é muito complicado. Inclusive, o Marcelo falou aí da troca constante de secretários da saúde, que é muito importante ressaltarmos também, que em âmbito federal, o próprio Ministério da Saúde substituiu na atual gestão alguns ministros. Então, assim, a gente realmente percebe que é um reflexo de âmbito nacional. A saúde, ela tem estado doente, não só em Santa Catarina e várias outras regiões do país também, mas o foco aqui é o Estado. Então, você bem mencionou que são quatro trocas aí de secretaria, outro secretário, dentro da parte da atual gestão, o que atrapalha também o processo de planejamento, de estratégia, para bem atender aí a população de Santa Catarina. Quando muitas vezes, a gente mencionou aqui até, questão de equipamentos, né? Ainda sobre o hospital infantil, do qual fui paciente, viu, Marcelo? Eu que sou natural de Florianópolis, nasci de criado aqui, eu até meus 14 anos, por muitas vezes, fui atendido no hospital infantil Joana de Guzmão, final da década de 70, início dos anos 80, por aí vai. Olha, e sempre recebi um atendimento de qualidade, de excelência, mas, lamentavelmente, com o passar dos anos, né, o atendimento, repito, não das equipes linha de frente, mas e reflexo de gestões aí posteriores, tem prejudicado bastante, a qualidade caiu muito, né, lamentavelmente, quando devíamos ter aí o contrário, né, dessa situação. E não é só infantil, como a gente já mencionou, hospital regional também, outras unidades de saúde aí por Santa Catarina, aí na Grande Florianópolis, que precisam, sim, desse apoio, dessa atenção, desse, dessa destinação da verba. Ah, continuamos falando de saúde, hoje o programa tem várias pautas a respeito de saúde, porque teve uma audiência pública também da Comissão de Saúde, tá, da Assembleia Legislativa, que discutiu a questão das, dos problemas enfrentados aí pela população indígena de Santa Catarina, inclusive representantes dos órgãos federais, além dos parlamentares, participaram e discutiram, né, a melhor aplicação aí dos recursos e das políticas públicas para atender os nossos povos originários. E aí, é, preciso destacar o seguinte, né, a questão da saúde indígena, ela é uma coisa muito séria, ainda mais quando se fala de comunidades mais restritas também, né, ou seja, tem que haver essa atenção. Fabrício, na sua opinião, é, Santa Catarina tem tratado do tema, de que forma, essa questão da saúde indígena? Ah, também de igual maneira, né, Marcelo, a gente, muitas vezes a gente vê aí situações que envolvem a população de uma forma geral, o homem branco, né, como se diz há muito tempo, e para a população indígena também não é, não é diferente, né, a gente vê aí o mesmo, o mesmo caos enfrentado aí por essa, por essa população que está aí em cidades do oeste de Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, temos aqui uma aldeia, uma comunidade indígena no Morro dos Cavalos, né, também região aqui da Grande Florianópolis, em Palhoça, na região sul do município, então quer dizer, situação é complicada para todo mundo, né? Fabiano, até, é claro, eu falei de povos mais, que estão, que vivem mais restritos, mas aqui até em Santa Catarina, nós temos, até tem algumas comunidades que evitam um pouco mais de contato, mas, que, para preservação da cultura, mas não é tanto que nem no Amazonas, por exemplo, né, na Amazônia, que aí tem aqueles povos realmente que é muito difícil ter acesso a eles e aí sim, esses precisam de mais atenção, mas mesmo assim, tem essas comunidades em que realmente também carecem de uma atenção, até porque geralmente são comunidades muito carentes, financeiramente, dizendo, né? Pois é, Marcelo, tu conhece o assunto, conhece a Belar do Luz, você conhece toda essa região, você sabe que aí nós temos aldeias indígenas, reservas indígenas e todos nós sabemos como vivem aquelas pessoas, né? E não obstante, a gente encontra pessoas da comunidade indígena no centro de Chapecó, aqui em Pinhalzinho, na nossa região, fora das suas aldeias, justamente buscando algum tipo de venda de produtos, enfim, para conseguir algum tipo de sustento. E a mesma coisa vai para a área de saúde, viu, Marcelo? Porque, salvo o meu engano, a responsabilidade por atender as reservas das aldeias indígenas é do governo federal. Claro que o Estado tem a sua responsabilidade, nós, quando falo do governo federal, é a política do SUS, que é um plano nacional, é uma política pública de saúde nacional. E isso acaba se refletindo também a este público. Claro que, pelas suas características de vida e de entender a sua vida, esse público, esta população tem ainda mais dificuldade de acessar a saúde, entendem? Então, às vezes até existe isso, mas o acesso para eles talvez fique mais difícil por falta de informação ou por falta de uma orientação, enfim, isso acaba trazendo ainda mais dificuldade para essa comunidade indígena. Então, é um público ainda mais vulnerável. Por isso que as pessoas, às vezes, estranham, poxa, por que uma campanha de vacinação a comunidade indígena tem preferência? É justamente por causa dessas peculiaridades que envolvem todo esse debate e essa situação como um todo. Não quer dizer que eles são nem melhores, nem piores, mas quer dizer que a situação é diferente. Por isso que eles têm esse tratamento. Você está acompanhando a edição extra discutindo as principais pautas da Assembleia Legislativa. Está aqui Fabrício Correia, da Jovem Pan News Florianópolis e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo de hoje, já já voltamos com mais debates aqui, com mais pautas. Fique aí, já já nós voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, edição extra. Você acompanha aqui na TV Alto, toda sexta-feira. Você acompanha as principais pautas que são discutidas aqui na Assembleia Legislativa. Hoje eu tenho aqui a participação de Fabrício Correia, da Jovem Pan News de Florianópolis, e de Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Pois bem, como eu disse no primeiro bloco, hoje estamos repletos aqui de pautas sobre a saúde. E agora nós vamos falar sobre o câncer de boca, que é o quinto tipo que mais afeta os homens no Brasil. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, deve atingir mil catarinenses somente em 2022, somente neste ano. Para alertar cirurgiões dentistas, clínicos, gerais, estudantes de odontologia, falaram sobre o tema e teve um seminário aí na Assembleia Legislativa na terça-feira passada agora, nesta semana, quando foi debatido, inclusive, o evento sobre o julho verde, que é o mês aí que foi destinado então para fazer essa campanha de conscientização. Fabrício, é claro que esse tipo de trabalho é sempre muito importante, de você conscientizar as pessoas. O Brasil, por muito tempo, não priorizou a prevenção. O brasileiro sempre teve essa questão de tratar quando acontecia, mas nunca de prevenir. prevenir. E o Brasil, depois de alguns anos, passou a entender que é muito mais barato e que também é muito mais efetivo para a saúde das pessoas. Você tratar na prevenção, atacar a prevenção, né, antes de não permitindo que a doença ocorra, ou pelo menos tentando minimizar caso ela venha a ocorrer. Sobre essa questão do câncer, tem muita coisa também que motiva, né, essa questão do câncer de boca, né, fumo, álcool, enfim. Então, você acredita que somente o setor da saúde ou os demais setores também devem se engajar nessa campanha para poder conscientizar a população? Principalmente da saúde, Marcelo, mas outras áreas também devem se engajar, né, para que esse tema tão relevante, tão importante seja debatido, levado, trazido a pauta aí, a gente sabe que fevereiro é o mês de combate ao câncer, a todos os tipos de câncer, né, mas esse combate deve ser não só no início de cada ano, mas sim ao longo aí, de todos os meses, né, agora temos o Júlio Verde, o câncer de boca, ele deve também ser tratado com muita atenção, os seminários são extremamente importantes, relevantes, até porque o câncer é uma doença silenciosa, né, e o tratamento, a questão do acompanhamento é sempre importante, questão do tabagismo, do álcool, a situação dentária, né, ou dental, como queira, de cada cidadão, sempre importante o acompanhamento, né, o comparecimento mínimo aí a cada seis meses, num onodólogo, pra ver toda a situação, tudo isso ajuda a prevenir, eu não sou aqui especialista, a gente é comentarista, né, Marcelo, somos pagos pra opinar, pra comentar, somos jornalistas, mas são dicas aí que realmente as autoridades na área de saúde têm reforçado aí a cada ano, a gente observa, e o número, né, de pessoas que tendem a contrair essa doença, ele, lamentavelmente, tem aumentado, agora, é importante sim, a discussão, o debate, na Assembleia, nós temos aí a Comissão de Saúde, que deve também se engajar nesse tema, nesse assunto, especialmente no Júlio Verde, mas, repito, não só no mês específico, todo ano, né, eu acho que a saúde sendo tratada aí de maneira atenciosa é sempre muito importante, e mais um detalhe, né, os seminários também sendo realizados por estudantes de odontologia, médicos, né, sociedade de uma forma geral, sociedade civil, pra de fato aí a gente poder combater, tendo em vista, como eu disse, que é uma doença silenciosa, a prevenção nesse momento ainda é o melhor caminho, e de que maneira se faz isso? Com acompanhamento, com atenção, com discussão, com debate, com seminário, de modo a engajar as pessoas e darmos aí cada vez mais uma atenção pra esse assunto tão importante na vida de todos nós. Bom, primeiro, o câncer de boca, ele atinge principalmente os homens, os números são muito prevalecentes entre os homens. Na região sudeste, por exemplo, isso dados do Inca, é o quarto tipo de câncer mais comum. Por quê? Fumo, bebida, né, obviamente que não é cedo que a doença acaba por aparecer, mas mais com o tempo, né, e o câncer de boca, ele atinge, por exemplo, ou atingiu, por exemplo, quinze mil cento e noventa pessoas no ano passado, mas mais de onze mil foram homens. Então, olha, olha a diferença entre homens e mulheres para o câncer de boca. E é um câncer letal, normalmente é detectado quando o estágio está mais avançado, então nós temos um desafio muito grande, que a prevenção vai passar por diversos estágios, como nós comentamos, mas principalmente o conscientizar do uso moderado do álcool, uso, né, diminuto do cigarro, né, que acaba provocando também o câncer de boca, câncer de lábio, câncer de laringe, câncer de pulmão, e aí vem todos esses cânceres. De garganta, de pescoço. Tudo isso, Marcelo, que foi debatido inclusive aí na Assembleia com o pessoal do CRO e com a sociedade brasileira que acompanha as doenças de garganta, pescoço, enfim, né, cabeça, que esteve também participando desse debate aí na Assembleia Legislativa, mas a prevenção vai partir muito da regulação, da conscientização, da comunidade, né, porque o álcool e o cigarro são drogas lícitas, você pode adquirir, né, e pode consumir quanto você quiser, não tem limite pra você, o limite é a tua consciência, então, portanto, é a prevenção, pra que a gente venha a ter menos casos desses tipos de cânceres que venham a cometer, principalmente os homens, como a própria estatística tá mostrando. Perfeito, e em falar nessa doença, né, os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a CCJ, aprovaram um projeto de lei que propõe a criação de um fundo estadual de combate ao câncer em Santa Catarina e a intenção é garantir a portadores de patologias cancerígenas melhores condições para a prevenção e também o tratamento da doença. É, bom, no momento que há muito dinheiro sobrando, né, no caixa do governo, por que não se pensar aí, né, nessa destinação para um fundo e posteriormente quando se for discutir aí o próximo orçamento também, né, que já se contemple esse tipo de ação, afinal de contas, além da prevenção, é claro, é importante também dar melhores condições de vida e de tratamento para as pessoas que já são acometidas pela doença, né, Fabiano? Não tenha dúvida, viu, Marcelo. E olha só, quem tá acompanhando o programa e que tem alguém acometido ou que foi acometido pela doença sabe muito bem da situação financeira que a família passa, porque essa pessoa, por mais que ela vai ter um tratamento público e há 99% dos casos são pelo sistema público de saúde, os acompanhamentos de câncer, né, o cidadão, cidadã, ela vai receber um salário do INSS, esse esse momento de convalecência do câncer é de ano, não é? Não é tão simples assim. Aí você tem todas as outras despesas médicas que estão aí. Então, ter um fundo para isso, para dar uma melhor condição de vida para essa pessoa, para esse catarinense, é justo. Eu acho que é necessário a gente ter uma ação dessa forma. Existem algumas políticas públicas que dão uma guarida econômica, como é o caso da liberação do fundo de garantia do tempo de serviço que a pessoa tem, existem algumas políticas nesse sentido, mas a questão financeira da família, além da emocional, fica muito debilitada, fica muito acometida. E se, por si só, a doença é ruim, a doença e sem dinheiro é pior ainda. Então, acho que, acho não, é interessante a iniciativa do Estado de promover, de prover essa situação como um todo. E os números de câncer estão mostrando essa necessidade. Bom, como colocou aí o Fabiano, o Fabiano toca num assunto extremamente importante, que é a questão da classe social, né, condição financeira, de cada pessoa em Santa Catarina, a gente observa aí, né, uma dificuldade muito grande ainda em algumas regiões do Estado, quer dizer, que se com a doença já é difícil, doença e sem dinheiro, muito pior, como bem colocou o colega Fabiano. Agora, às vezes, o plano de saúde, nem todo plano, né, se imaginar que com o plano já é difícil tratamento da doença, quem dirá sem, né? E eu quero aqui ressaltar, aproveitar o espaço, Marcelo, para ressaltar também o trabalho que o CEPOM tem feito no Estado, né, é o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, que trata vários tipos de cânceres, ele fica situado ali na, no bairro Itacorubi, na capital, na rodovia de Mar Gonzaga, se com o CEPOM já está difícil, imagine sem ele, né, num determinado momento aí, algum tempo atrás, a gente chegou a cogitar, chegou a noticiar a possibilidade, o CEPOM vir a fechar as portas, agora você imagina, sem dinheiro, sem recurso, sem estrutura, sem condição de fazer um deslocamento, por exemplo, de Chapecó ou Pinhalzinho, onde está o Fabiano, para Florianópolis, né, uma pessoa que realmente precise de todo esse suporte, toda essa condição, é muito difícil. Então, é um recurso que cai numa boa hora, sim, é um fundo que ele é extremamente necessário para o atendimento dessa e de tantas outras patologias, e mais um detalhe, né, que o Marcelo comentou bem, questão de orçamento, isso se discute de um ano para outro, a LDO está aí para ser votada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que os deputados, né, os parlamentares da nossa Casa Legislativa possam ter cuidado, uma atenção extremamente necessária para esse assunto tão importante, tão relevante na vida das pessoas, principalmente aquelas, como bem colocou o Fabiano, acometidas aí pela, pela doença, né, que é o câncer de boca e que pode, claro, causar também vários outros transtornos e consequências graves. Esse é o Edição Extra desta semana, discutido aqui com Fabiano Rambo e Fabrício Correia, as principais pautas do Parlamento catarinense. Nós vamos a mais um intervalo, na sequência eu volto com o último bloco do programa de hoje. Estamos de volta com a Edição Extra desta semana, você que acompanha o programa Edição Extra aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa, toda sexta-feira. É sempre lembrando que ou eu ou algum colega trazem as pautas e sempre convidam profissionais, grandes profissionais como Fabrício Correia, como Fabiano Rambo, para contribuir com o debate. Você também pode, além da TVA, você pode acompanhar também através do site da Alesc, né, para poder também ter acesso à programação. Pois bem, olha só, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou na quarta-feira desta semana uma audiência pública para discutir a portaria do Ministério do Meio Ambiente, que atualizou a lista oficial de espécies de peixes em vertebrados aquáticos da fauna brasileira, que estão ameaçados de serem extintos, né. Pescadores, de todo o estado participaram do encontro, é um assunto muito importante, mexe com uma cadeia produtiva muito grande, desde o oeste lá, né, o pessoal que faz a pesca dos rios, como também no litoral e, ou seja, movimentou, então, toda uma classe, todo um setor produtivo. Fabrício Oliveira, essa preocupação realmente tem que ser, esse assunto tem que ser debatido, porque ele é preocupante, afinal de contas, ele afeta, como eu disse antes, todo um setor produtivo voltado à questão da pesca, né. Verdade, Marcelo, inclusive nessa última semana de julho, nós noticiamos o encerramento da safra da tainha em Florianópolis em 2022, só para você ter ideia, por que eu entro nesse assunto? Porque se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, 2021, são cerca de quase 70 mil tainhas a menos, né, na mesa aí do trabalhador, das famílias, são cerca de 145 a 150 mil tainhas capturadas esse ano, contra 217, né, no mesmo período de 2021. Agora tem vários assuntos ou vários, várias questões que impactam diretamente nessa questão, né, de espécies de peixe em extinção, quais são elas? Lixo no fundo dos mares, os oceanos, a ação humana, muitas vezes, provocada pelo homem, né, em relação a tudo isso, inclusive, agora nesse último fim de semana de julho, nós noticiamos também uma ação da Catimar, né, em Florianópolis, uma das praias do sul da ilha, na capital, que vai, que justamente mobilizou equipes, né, que trabalham aí, ONGs, para a remoção de lixo do fundo dos mares, oceanos, lagos, lagos, enfim, a gente sabe quando há esse tipo de trabalho, muita coisa ruim se tira, né, do fundo dos mares, é, pedaço de geladeira, bicicleta, micro-ondas, eletrométricos, móveis, tudo que não presta, plásticos, né, a gente vê aí, muitas vezes, pneus velhos, então, quer dizer, tudo isso é um reflexo para que as espécies também, é, de peixes aí, possam estar cada vez mais em extinção, o que é lamentável prejudica a cadeia alimentar, prejudica o trabalho do pescador artesanal, né, do pescador que está aí, que depende dessa, dessa renda também para sobreviver, então, quer dizer, perdem todos, todos, todos perdem, e o desrespeito, a agressão, a violência contra o meio ambiente, é algo a se lamentar muito, e muito mesmo por todos nós. Santa Catarina é um estado que é referência num país em pesca, e o tema é bastante delicado, porque, por um lado, você tem a necessidade da pesca e, por outro lado, você tem a preservação do meio ambiente. Então, não pode haver uma pesca predatória, porque a pesca predatória é prejudicial para os dois lados, tanto para o pescador, que pesca hoje, mas não pesca amanhã, e os peixes que acabam por não mais existir. E o Fabrício comenta da necessidade de conservar o nosso meio ambiente, porque não há forma de vida se não tem oxigênio, se não tem, no caso dos peixes, um local adequado para a sua procriação. Então, nós estamos numa situação muito delicada. E entristece muito, viu, o Fabrício, vocês que moram aí na capital, que é, vamos ser sinceros, um dos lugares mais bonitos do Brasil, que é a nossa capital, é nossa Florianópolis, com praias maravilhosas, reconhecidas no Brasil inteiro. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós, catarinenses, precisamos cuidar do nosso lugar de vivência. Nós do Oeste também temos essa responsabilidade, quando formos a Florianópolis, né, pra desfrutar da bela paisagem de Florianópolis, a nossa capital, e não estragar o que lá está. Porque é justamente isso que acaba colocando em risco o trabalho de muita gente, colocando em risco espécies que poderão um dia não mais existir. e nós temos todo um ecossistema econômico que precisa subsistir também. Aqui no Oeste, nós temos pescadores, como bem lembrou o Marcelo, principalmente no nosso rio Uruguai, que em tempos de seca, como tivemos agora recentemente, esse pessoal ficou muito preocupado, porque os peixes também acabavam por desaparecer. Mortandade, enfim, os peixes de má qualidade, enfim, várias situações nesse sentido. Então, é uma preocupação que nós, catarinenses, precisamos ter, nós brasileiros, precisamos ter que a preservação do meio ambiente, pra que a gente tenha também a conservação de o trabalho dessas pessoas que são os nossos pescadores. E, afinal de contas, quem não gosta de um bom peixe? Quem não gosta de um bom peixe, vem preparado. É verdade. Agora, é claro que tem a questão, você falou bem, vocês falaram bem, né, vocês puxaram muito a questão do meio ambiente, vocês dois, e de fato, né, a ação humana, enfim, tudo que tem sido feito em relação ao meio ambiente tem realmente ocasionado esse tipo de situação. Mas, uma vez posta a situação, é, primeiro, é preciso sim preservar essas espécies e aí, não pescando, você ajuda elas a se proliferarem e aí sim você retoma uma normalidade, mas, ao mesmo tempo, você precisa também pensar na questão de quem trabalha, de quem vive disso, né, e aí daqui a pouco se recorre a quem, para poder também, é, fazer com que esses pescadores tenham subsídio a fim de, é, minimizar as perdas, né, porque eles sofrem, claro, não podendo, é, pescar algumas espécies e que afeta, né, o negócio deles. Fabrício. Bom, a gente comentou aqui da preservação das espécies e da fauna, flora, meio ambiente, de uma forma geral, Marcelo, e não são gramas, não são quilos que são removidos aí dos mares, né, todos os anos, nessas ações aí, nesses mutirões, são formados mais toneladas, né, dejetos, plástico e tudo que não poderia estar no fundo do mar. Agora, é bom que se diga também, o Fabiano toca num assunto importante que é a pesca predatória, né, o período de defesa, ele tem sido, de fato, respeitado em Santa Catarina, a gente sabe que existe o período de defesa, será que o pescador ou aquele que vai para lá se dizer pescador tem respeitado o período de defesa? É muito importante também que o poder público, ele faça o acompanhamento de toda essa situação, né, seja a Capitania dos Portos, Ministério Público, Polícia Militar Ambiental, enfim, né, para que, de fato, toda essa prática ilegal, essa pesca clandestina, ela possa ser combatida também no Estado. E a gente fala aqui da preservação dos mares, né, tendo em vista que essa quantidade volumosa de sujeira atrapalha e faz com que possa provocar, inclusive, a extinção de espécies, mas é muito importante também que esse monitoramento, esse acompanhamento, esse, esses atos criminosos sejam, de fato, né, inibidos em nosso Estado e que, de fato, os responsáveis ou irresponsáveis, como queira, possam ser devidamente, exemplarmente punidos. Então, é uma força conjunta, é um trabalho que envolve não só aí a Comissão, a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, mas o poder público de uma maneira geral, de modo a conscientizar as pessoas e aqueles que lidam com a pesca, ano após ano. Pois é, e aí está a questão do que? De fortalecimento e da parceria, né, do poder público com os pescadores profissionais para evitar, porque geralmente quem não respeita a questão do defeso nessa época aí é quem não é aquele pescador habitual ou profissional ou que trabalham, né, de uma forma um pouco mais fora dos padrões normais do mercado, né, Fabiano? Pois é, você falou a palavra profissional. Eu entendo por profissional aquele cara que tem consciência que a profissão dele deve perdurar e ele sabe, ele sabe quando ele pode e quando não pode. Agora, aquele auxílio defeso em momentos de dificuldade, ele precisa existir. Sabe que se gera muito debate, pelo menos gerou no passado debates, viu, Marcelo? Você deve lembrar muito bem. Devido a algumas fraudes que tiveram, né? Muitas denúncias aqui no estado de Santa Catarina também, principalmente, né? Exato, é nesse sentido que me refiro, viu, Marcelo? Então, que tem esse auxílio e ele é muito importante para os pescadores profissionais, para eles manterem a sua subsistência e para garantir a preservação dessas espécies, né? Então, ele é de fundamental e importante. E o pescador profissional, aquele que sabe que ele tem que pescar hoje, amanhã, depois e subsequentemente, ele tem, ele sabe, ele tem essa consciência da importância que tem o peixe para ele e que aquela atividade dele precisa ser para sempre. E se ele não tiver peixe, a profissão dele mora. Agora, resta saber se essa questão de dar um subsídio ou se criar um subsídio e tem muita gente que é contra subsídio, né? Mas não entende a importância para um setor produtivo da importância do subsídio. A questão é, a partir de quem? Se cobra do governo federal, o Estado é parceiro, cria também uma espécie de subsídio também para os seus pescadores. Na opinião de vocês, qual é o melhor caminho? Um trabalho conjunto, Marcelo. Ministério da Pesca com a Secretaria do Estado da Pesca e Aquicultura, secretarias municipais pelo Estado de Santa Catarina devem também se empenhar, se envolver nesse assunto. A gente vê, é porque a gente não conhece exatamente a realidade lá na ponta da linha, né? Mas se você percorrer aqui comunidades da região da capital, você vai ver lá o manezinho, o pescador artesanal, aquele que vive lá seus 80, 90 anos, inclusive bem vividos, diga-se passagem, mesmo diante de tantas dificuldades, está lá o seu ranchinho, bem conservado, né? Ainda assim que com muitas dificuldades, como eu disse, muitos obstáculos, ele está lá. Agora, o auxílio, o defeso é um benefício, né? Que foi criado aí pelo governo, pelo governo federal e que deve ser destinado, agora, que seja destinado de maneira correta, né? Que haja critérios também, né, Marcelo? Porque tem o menor pescador, tem o pescador de médio e pote, o grande pescador, então assim, que o critério, ele possa ser muito bem definido para a destinação também desse auxílio, nome diz bem, né? Auxílio. É isso que o Fabrício comentou, é um auxílio e isso precisa ser levado muito em consideração para fins de eleição daqueles que receberão os critérios, precisa ser muito claro, né? E a gente precisa, inclusive, moralizar nesse sentido, não só o setor público, mas também o cidadão. Eu aqui vou puxar o gancho daquele valor do auxílio Brasil, o auxílio do Covid, que foi feito, enquanto a gente não teve que devolver o auxílio porque fraudou a documentação, tá? Então, nós temos que ter essa consciência cidadã que ele deve chegar para quem realmente precisa, porque se eu não tenho o direito e pego esse valor, eu estou lesando alguém que precisa. Perfeito, olha, mais uma vez, foi um prazer enorme compartilhar esse espaço com vocês dois, grandes profissionais, Fabrício Correia da Rádio Jovem Pan News Florianópolis, Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, nos ajudando nesse debate, nesses debates tão importantes que são realizados aqui no Edição Extra, né? Todas as vezes aqui, todas as semanas, na verdade, todas as sextas-feiras, você tem a oportunidade de acompanhar as principais pautas do Parlamento catarinense, seja comigo ou com algum colega que está apresentando, estará apresentando aqui o programa, tá bom? Quero agradecer, Fabrício, prazer enorme mais uma vez, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Prazer, Marcelo, até uma próxima oportunidade aqui no Edição Extra, cumprimentos aí a todos da TVA pelo trabalho, grandes colegas aí nos bastidores, né? Então, saudações aí, de maneira muito respeitosa, todos que fazem a TVA aí, esse canal, essa fonte de informação pra população de Santa Catarina e mais uma vez aqui registrar minha insatisfação em poder te encontrar por aqui, quando não presencialmente, até mesmo nos arredores da Assembleia, né, Marcelo? Verdade, verdade. Foi um prazer ter falado com o amigo, mesmo rapidamente, mas foi um grande prazer. Até a próxima. Um grande abraço. Fabiano Rambo também, meu grande abraço a você, muito obrigado, é sempre um prazer compartilhar esse espaço com você também. Da mesma forma, meu irmão, tudo de bom pra você, para o Fabrício, pra toda turma aí da TVA, né? Satisfação enorme. Tá certo, então. E é isso, ficamos por aqui, agradecendo como sempre, né, a sua audiência e, claro, repetindo, toda sexta-feira tem edição extra, tá bom? E com reprise aos finais de semana. Acompanhe, porque afinal de contas você precisa saber o que o parlamento está discutindo, afinal de contas fará diferença na sua vida. Eu agradeço, como sempre, a sua audiência, até o nosso próximo encontro aqui na edição extra e também nos outros meios de comunicação e faço também mais um convite para que você siga também acompanhando as demais programas da programação aí da TVA. Um abraço. até o próximo edição extra.